Um lugar místico e todo preservado. Assim é a reserva particular da cidade de Pedra, em Rondonópolis. Um complexo de chapadões que forma uma paisagem incrível e de beleza rara. Ponto de encontro para estudiosos em arqueologia do mundo todo. O Parque João Basso, onde está a cidade de Pedra, conta com mil hectares e demorou milhares de anos para se formar. O local foi eleito como uma das sete maravilhas de Rondonópolis. E é fácil entender por quê. TV Centro América Sul, junto com você.